E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro, galera, porque olha a minha loja Eu tenho o lenhador, entendeu? Mas eu tenho o baú de torneio de 1100 cartas pra abrir, galera Vamos ver qual a carta lendária que vem Se não vier lenhador, eu vou na loja comprar ele, entendeu? Mas primeiro eu vou fazer o seguinte aqui, galera, sem enrolação Quem não conhece o canal, se inscreva, deixa aquele like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês, galera Vamos fortalecer aí pra ajudar mais e mais, beleza? Mas vamos começar abrindo aqui um baúzinho de prata Pra dar uma esquentada aqui, galera, junto com vocês Não vou mudar o idioma, vamos ver se no BR aqui a gente tem sorte Porque ultimamente tá osso, cara E eu tive que mudar o baú aí essa semana aí Pode ver esses dias aí Eu ganhei uma carta lendária aí no baú supermágico, né? Que foi o primeiro que eu tirei Olha isso, galera 82 de ouro Vem inferno, né? 10 gigante real Não tô utilizando, mas vamos que vamos abrir o baú da coroa aqui, né? Que costuma vir coisa boa 564 de ouro 3 geminhas Olha isso, galera Desbloqueando o mega servo Já ficou bonito, já tá top Olha isso 7 cabanas de bárbaro, né? Vamos ver agora, hein, galera Espírito de fogo, né? Veio 67 e guardas Veio um guardinha só Beleza, agora nós vamos partir pra dentro do Baú de 1100 cartas, galera Vamos ver o que que vem nele Será que vem? Coisa boa? Vamos lá Vamos abrir aqui Olha isso, galera Vem 19 cartas 7700 de ouro Top demais Ainda teve a recompensa lá Que desbloqueou Olha isso, ó 40 espírito de fogo 46 bolinhas de gelo, né? Espírito de gelo Curto pra caramba Utilizo no meu deck 58 gigantes reais É, moleque Tá ficando bonito Olha isso, ó Baby dragon Não utilizo, né? Mas tá bom Porra 13 pepequinha Muito top Show E agora 107 bombardeiro É Complicou, hein, galera Complicou Vamos ver, ó 20 torre bomba Ainda tem 12 cartas 25 corredores Galera, a galera Usa demais corredores Eu não utilizo Não consigo jogar com essa carta Impressionante, cara Vamos lá E agora vem 199 terra Porra, Cepercel Vamos lá, porra Vem cá Ô, ô, ô Cupade Eu vou poder upar A minha mosqueteira Pro nível 8 Galera Top demais Ó, moleque Por veneno também Porra, Cupade Agora o deck vai ficar sinistro Malandro Vou poder upar Pro nível 4 Show Tô curtindo Olha isso 44 mega servos Que que é isso, moleque Top demais Olha isso 392 flechas Não utilizo Mas Ela ajuda bastante Tem muita gente que utiliza Até ela em cima Olha isso 5 balões Falta 1 balão Pra jogar pro nível 4 Show Curtindo Galera Pô, X-Besta Não curto não Mas tem a galera Que voltou a jogar com ela Vamos ver Olha isso 89 valquíria Vou poder upar valquíria Também Porra, por nível 8 Pô, o deck vai ficar Minha Vai ficar sinistro Malandro E agora Olha isso 9 bruxas Não tenho jogado Com bruxa E agora Falta 2 cartinhas Galera Porra Vamos ver o que vem Pra gente aí Galera Olha isso 14 golems Não tô utilizando Mas tá bom E agora galera Vamos ver Porra Tronco de novo Tá de sacanagem Caralho Supercell Quer foder o tubarão Malandro Tronco Não Porra Não curti não Galera Não curti Baú de 1100 cartas Porra Lendária troll Que que é isso Malandro Ganhei tronco Porra No vídeo passado Que porra Eu mostrei pra vocês Abrindo Baú super mágico Porra Não Não Vai Puta merda Tá bom Mas vamos que Vamos ver aqui As cartas Que nós Ganhamos aqui Eu vou comprar O lenhador aqui Junto com vocês Tô utilizando Esse deck Aqui galera Não sei onde Eu vou colocar O lenhador aqui De repente Eu coloco no lugar Do espírito de gelo Não sei se vai funcionar Se vai ficar maneiro Entendeu Porque aquele meu deck Anterior Que eu tô perdendo direto Pode ver que eu caí Bastante troféus Olha aí Olha só Entendeu Caí bastante troféus Porque o deck Tá meio sinistro Vamos ver aqui As cartas Que brokeou aqui O mega servo Galera Porra Vamos pôr o mega servo Junto aqui Vamos gastar Cinquentinha aqui Vamos fazer Essa brincadeira Aqui O que vai acontecer Olha isso galera Vamos ver até Que nível a gente Consegue jogar ele Mais 150 Aqui Já tá no nível 2 Tá indo pro nível 3 Show de bola O baú O baú De 1.100 Carta Foi bom Tirando a lendária Foi ótimo Entendeu Vamos lá Mais 400 Aqui Vamos jogar pro nível 4 Tá top No começo do jogo Já ter ele nesse nível Entendeu Não sei o quanto Opa Dá um Pro nível 5 Né galera 20 Será que a gente vai ter Mais alguma coisa Acho que não vai ter Não hein galera Zero Vamos na valquíria Aqui ó galera Vamos upar a valquíria 8 mil de ouro Né Vamos botar ela pro nível 8 Não vou segurar a valquíria Não vou upar a valquíria Agora não Vou upar a mosqueteira Vamos lá no deck lá Porque o que que acontece Eu não tô utilizando a valquíria Nesse deck E nem a pepequinha Então vamos upar aqui a valquíria A mosqueteira né Vamos jogar pro nível 8 Show de bola Vamos upar o veneno Vamos mais 4 mil aqui Vamos jogar pro nível 4 Massa Moleque Show Essa parada aí Galera Eu não vou fazer uma gameplay ao vivo aqui Porque Eu tô com um probleminha aqui Meu tempo tá curto Pra gravação E se eu estourar um limite aqui Eu não consigo Gravar Tá travando Entendeu Não sei porquê Final de semana aqui Vou dar uma formatada No meu telefone Que eu vou poder dar uma agilizada E vamos comprar aqui galera Vamos gastar 40k de ouro Vai ter aí Essas especulações que tem aí Que as cartas lendárias Vai ser 20k Vamos se pintar amanhã Depois Não vou ficar triste Vou perder 20k Mas vamos que vamos Vamos lá Vamos comprar ele aqui Show Mais 80 Eu upava ele pro nível 2 Mas não vale a pena Entendeu Então essa parada aí Cadê Vamos ver Se pintou outras cartas aqui Mas olha isso Lenhador Depois a gente vê Como é que faz Pra gente montar esse deck aí Tem aqui 5 mil pra upar o tronco Não vou upar agora Não sei se eu vou estar utilizando Entendeu Essa parada aí Olha aí Tem mais um baúzinho grátis aqui Galera Brotou aqui Vamos comprar Vamos pegar aqui Vai que vem uma carta boa Opa Outra mosqueteira Show Olha isso Espírito de gelo Show demais Então galera É isso daí Valeu Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau